Ação imediata já de volta, continuamos com informações do setor policial. Ontem uma operação foi realizada em todo o estado e na cidade de Limeira resultou na apreensão de grande quantidade de droga. O indivíduo também foi preso, mas preste bem atenção onde este material estava escondido. A apreensão aconteceu em uma casa no Jardim Abílio Pedro, em Limeira. Policiais foram até o local após denúncia anônima e acabaram localizando 57 quilos de maconha que foram apreendidos. A droga estava escondida embaixo de uma cama. Foi solicitado pela seccional de Limeira que a gente levantasse locais e pedisse mandado de busca de prováveis pessoas que têm envolvimento com o tráfico de droga. Nós fizemos um levantamento, ficamos sabendo do envolvimento dessa pessoa com o tráfico de droga. Foi pedido junto ao judiciário um mandado de busca de apreensão, foi de ferido. E hoje que ocorreu a operação em toda a cidade, em todo o estado, nós exigenciamos até a casa dele, que é no bairro Abílio Pedro. E tivemos a felicidade de localizar debaixo da cama dele aproximadamente 60 quilos de maconha. Um rapaz de 25 anos foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, ele ajudava o traficante a esconder o material. Olha, ele já tem passagem pelo tráfico de droga, mas ele não é uma pessoa muito conhecida não. No meio dos policiais não é. Tanto é que isso nos dá certeza que ele realmente não é o traficante. Ele guarda a droga para um traficante. O rapaz preferiu assumir a responsabilidade. Disse aos policiais que pagaria 40 mil reais pela droga e ficou detido. Olha onde estava essa droga, debaixo da cama, né? O indivíduo preferiu assumir a culpa aí, dizer que era o responsável pela droga, então que fique preso, já que não quis dizer quem é o traficante, então que fique lá pagando por ele, né? Agora, é assim que eles trabalham também, né? Porque se entregar, aí ele queimou o filme dele, né? Só que agora a polícia vai continuar investigando para chegar realmente ao responsável por essa droga, o traficante aí desses quase 60 quilos de maconha na cidade de Limeira. Parabéns pelo trabalho. E aqui em Rio Claro, no bairro Vila Cristina, teve apreensão de cocaína. Os guardas municipais foram até o bairro, nas proximidades da rua 9A, entre a avenida 66 e 68A, com a denúncia de que em frente a uma casa estariam indivíduos portando uma arma de fogo. No local fizeram a abordagem, mas nenhum armamento foi localizado, mas encontraram sim droga com esses suspeitos. Nós temos as imagens. Olha, são 15 Eppendorfes vazios e 3 com a substância. Os GCMs receberam autorização para entrar na casa e acabaram encontrando também um reservatório para gás automotivo. E ninguém soube explicar a procedência. Todos foram encaminhados ao plantão policial, após ouvidos foram liberados. Mas quem denunciou fez certinho, né? Se tem algo estranho, tem que acionar as autoridades de segurança sim. Porque falaram que estavam com uma arma. Não foi encontrada, mas era uma suspeita que tem que ser averiguada, como fez aí a equipe da guarda, que no fim acabou encontrando a droga. A gente não sabe o que eles alegaram para sair do plantão policial, mas com certeza falaram que era para o consumo próprio, né? Olha, você que anda por aí, pelos bairros da cidade, é muito fácil perceber esse tipo de situação. É o que a gente mais vê, são pessoas em rodinhas consumindo drogas. Já virou rotina isso aí. E já mostramos várias vezes que o bairro Parque Universitário é comum esta prática. Infelizmente, recebemos ligações de moradores que relatam isso para a gente, que estão cansados, têm medo de viver no bairro devido aos pontos de tráfico. E ontem, mais uma apreensão no local, um menor é que foi pego praticando o crime. Apenas 17 anos e duas passagens pela polícia. Este menor foi conduzido até o plantão por policiais da Força Tática, após ser flagrado vendendo drogas no bairro Parque Universitário. Em patrulhamento pelo bairro universitário, preparamos com o indivíduo, ele, ao ver a viatura, esta equipe, ele mostrou assim, um certo nervosismo e abordado, encontramos com ele uma quantia de dinheiro e 15 pedras de craque. Todas as pedras de craque estavam escondidas em uma caixa de fósforo. O local que fica na Rua 20, que o menor foi pego traficando, já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. É, mais uma vez este local no Parque Universitário foi constatado o tráfico, é impressionante. Só que muitas vezes o cara sai da cadeia, ou melhor, nem vai pra cadeia, porque quando chega lá na delegacia é aquela mesma história, é ouvido e liberado. Agora veja só esse menor detido pela segunda vez, mas voltou pra casa. É, ele foi ouvido e liberado. Não quero ser negativa, mas o que você acha que hoje ele tá fazendo? De uma hora pra outra ele resolveu estudar, ocupar a cabeça com uma coisa boa? Difícil de acreditar, né? Com a situação que enfrentamos hoje, é difícil não ser descrente. Infelizmente. E eu vou reprisar um trecho da entrevista com o presidente da Comissão de Segurança da OB de Rio Claro, onde ele relata sobre os pontos problemáticos de Rio Claro. A polícia vai lá, age, mas continua do mesmo jeito, porque não existe uma continuação do trabalho para combater este tipo de crime. Mas quando eu falo isso, não é da polícia não. Vamos ouvir. Gostaria que você falasse, então, do papel da administração municipal em Rio Claro ou em qualquer outra cidade. Tem que existir uma fiscalização. A polícia faz um trabalho e tem que existir uma fiscalização em Rio Claro. Como anda essa fiscalização dos pontos problemáticos? Olha, eu posso dizer que não é bem aquém. Pra gente, na ótica de segurança, é zero. Cada um cumprindo o seu papel, o bem avança e o mal afasta. Mais ou menos assim. A população denuncia no 183 ou via rioclaro, arroba, via rioclaro.com. A polícia vai e prende o traficante no entorno do estabelecimento comercial que tem um alvará municipal para funcionar. Ok, a polícia fez o seu papel, o judiciário mantém esse cara preso. Ok, todo mundo fez o seu papel. Aquele local continua aberto à mercê do tráfico, à mercê da ilegalidade. E no dia seguinte, a mesma prática continua. Em prejuízo da comunidade, em prejuízo da população. Qual é o seu papel? Fiscalizador municipal, agente municipal, poder público municipal, fazer essa fiscalização que é indelegável. E importantíssima. Por quê? Você fecha o local, a polícia não precisa voltar lá e prender um novo traficante ou um novo transgressor da lei. Ou seja, pelo que a gente percebe, não existe, né? Não existe. Agora você é de casa, faça sua avaliação. É o que falamos aqui. Adianta prender o indivíduo se o ponto fica livre para outro traficante? É o caso ali do parque universitário. Eu arrisco dizer que quase todos os dias denúncias são feitas deste ponto. Aí os policiais vão lá, constatam a prática, levam os traficantes para a delegacia. Eles ou são soltos ou se vão presos, o ponto fica à disposição de outro. Daí não dá, né? É serviço perdido. Tem que haver fiscalização. Mas como foi dito ali, não existe. Então, não estamos saindo do lugar, então, né? É assim que a gente vai ficar até quando? Mudando de assunto, agora sim você vai ver uma cena chocante registrada na tarde de ontem. Um homem conseguiu sair ileso após um grave acidente. O veículo Fox com placas de peúna colidiu contra um poste na estrada vicinal que liga ao bairro Bom Sucesso. Foi na tarde de quinta-feira. Com o impacto, o poste foi arrancado e ficou sob o carro que tombou. Quando eu vi, aquele barulhão, meu. Aí, esse cara, né? Desnorteado, aquele barulhão. Aí, viu, chupou o centro de mim e falei, caraca, meu, o que é isso? Como que o senhor conseguiu sair do carro? Eu saí pela porta de cima lá. Chegou dois garotos lá, me ajudou a sair pela porta aberta em cima. Com a batida, parte da via ficou interjutada. E foi necessário o apoio da GCM e da Polícia Rodoviária para orientar o trânsito. A equipe da Electro também esteve no local para realizar os serviços necessários. A vítima sofreu apenas escoriações leves. Você viu, o motorista não estava acreditando e não conseguia explicar o que havia acontecido. É realmente inexplicável. Essa via é muito perigosa. Já mostramos diversos flagrantes. Todo mundo sabe que ali precisa de intervenção. É muito movimento de carros, ciclistas, motociclistas e ônibus. Alguns não respeitam o limite de velocidade, o que torna mais perigoso. Neste caso, o motorista trafegava na subida, o que fica mais difícil de imaginar. Olha, nós temos imagens novamente. Essas outras imagens foram feitas por um telespectador que passava pelo local no momento do acidente. E também ficou impressionado com a cena e acabou registrando tudo. Nós agradecemos o envio das imagens feitas no local. E você aí de casa que registrar algum flagrante também pode mandar para a gente e contribuir com o Ação Imediata, porque aqui você sabe que tem espaço. Nosso contato aparece aí na sua tela. E eu volto daqui a pouco com a Ação Imediata e a reivindicação nos bairros da cidade.